Já estou aqui com a chefe Bernadette. Seja bem-vinda novamente, chefe Bernadette. Olá, bom dia. Bom dia a você, Maica, o pessoal da rádio. Muito obrigada pelo convite e bom dia, obrigada a todos os ouvintes. Olha, o estúdio aqui, hoje a chefe Bernadette trouxe, na verdade é uma sopa. Vou chamar de sopa, né? É sopa, né? É um caldo. É um caldo que é consumido na virada do ano novo, é no ano novo que é consumido lá no Japão. E ela trouxe hoje para eu degustar. E aí o estúdio aqui está com um cheirinho aqui que está me dando fome já. Por isso que eu deixei a chefe Bernadette para a segunda hora, porque a gente já está pertinho do almoço, né? E aí, chefe Bernadette, a gente vai falar do ozone. Sim, vamos começar pelo ozone, que é o primeiro alimento do ano, né? Primeira refeição do ano. E depois a gente vai falar sobre o cetiriori. Então, o ozone, ele tem uma tradição já, né? E é engraçado porque o ozone, ele é tipo, por exemplo... Eu vou dar um exemplo assim, bem simples, né? Cada casa faz de um jeito. Igual, por exemplo, o feijão da sua casa é de um jeito, a da vizinha tem o outro, da sua mãe tem outro sabor. Então, o ozone também é a mesma coisa. Os ingredientes que vão dentro, lógico, tem alguns que são essenciais que precisam ter lá porque eles têm o significado, né? Sim. Mas cada casa tem um sabor diferente. E aí, a chefe Bernadette vai dar a receita dela. Pois é, eu vou falar, na verdade, até... A minha receita tá até lá no YouTube, tá? Tá bem explicado lá. A pessoa pode até olhar lá e fazer, né? Vai conseguir fazer sim. E hoje eu vou falar das peculiaridades do ozone, porque o ozone é muito regional, né? Tem até um contexto histórico aí, bem interessante, que eu acho que as pessoas não precisam brigar, né? Eu achei tão engraçado, uma cliente falou assim, na minha casa tem uma batalha de ozone. Eu achei tão engraçada essa fala dela, porque eu sei que tem, porque vai falar assim, não, meu ozone tá certo, o seu tá errado. E não é isso, né? O ozone tem muito da região. E eu não sei se eu teria tempo pra falar um pouquinho sobre isso hoje. É bem interessante. Vamos falar assim, brevemente, né? Mas aí, vamos falar mais focado no seu... O ozone. É. E hoje eu trouxe, né, pra você experimentar o ozone, que senão vai esfriar aqui. É, tô vendo aqui, ó. É. É importante que esse... O moti... Eu vou falar o que tem que ter aqui, ó. Ó, pra você que tá nos acompanhando no YouTube, tem uma imagem aqui no fundo. Do ozone, que na verdade tá num tchauã, né? Numa tigela. E aí tem o caldo e tem alguns ingredientes lá dentro, ó. Isso. Tá com um cheirinho bem bom. É, foi tirado... Esse caldo foi tirado do katsubushi, que é muito importante, né? Mas se não tiver, gente, usa o dashi, aquele... Um dashi mesmo, tá ótimo ele, né? Ó, o katsubushi, ele é, na verdade, a lasca de bonito. Isso. Quando você vê nas lojas de produtos orientais, ele é umas lascas bem fininhas. Isso. Que é usado pra fazer esse... O dashi, na verdade, é o quê? É um fundo, né? É, tecnicamente... Que dá o sabor. Exatamente, que dá o sabor peculiar da culinária japonês. Só que aí, pra facilitar vocês, ouvintes, né? Vocês devem conhecer já o famoso hondashi. Hondashi é um pacotinho vermelho que tem até um peixinho azul, assim, né? Isso. Que tá escrito hondashi, com H, né? H-O-N-D-A-S-H-I. Isso. Hondashi você encontra aí em qualquer supermercado. Isso aí, usa um pouquinho, tá bom também, tá? Aí, tempera com um pouquinho de shoyu, só pra dar cor e finaliza com sal, né? Nossa, o caldo é só isso. O caldo é só isso. Só que, assim, aí vai vir a batalha do meu ozoni, né? O meu ozoni é só isso. E é suave. Tem que ser suave, gente, porque é de café da manhã. Eu não sei de que região que você é, seus pais. Meus pais, meu pai é de shizuoka. Ah, é bem parecido, então. E a minha mãe é de miyagi. Miyagi. É... Peraí. Miyagi é norte, né? Eu faço muito... Miyazaki e miyagi faz confusão. Tá no norte, tá? É um pouco diferente. Miyagi com shizuoka. Acho que esfriou um pouquinho já. Que é bom servir... Tá gostoso, bem quente. Servir essa sopa quente, né? E o mochi. O mochi, gente, não pode faltar. Pode ter todos os temperos existentes, que tem 100 formas de preparar. Mas o que não falta é o mochi, que é esse bolinho de arroz feito com arroz glutinoso, né? Socado. Antigamente socava no pilão. O ideal era puxar, tá? O ideal era puxar. Na hora que ela mordeu, o ideal era puxar. Porque a sopa já esfriou. E aí, por quê? Por que tem que sair esticando, assim? É pra desejar que esse ano seja bom, né? Essa puxada do mochi é importante, né? Ah, essa eu não sabia, não. Esse mochi que você está comendo, foi eu mesma que fiz, né? Tá? E eu usei o mochi gomê, comprei na Liberdade. E eu mesma fiz, porque eu tenho uma máquina de fazer mochi, tá? Mas também dá pra fazer com a família toda. Se quem tiver em casa, socar, né? O mochi. E no meu vídeo lá no YouTube, eu explico mais ou menos como é que faz isso. Se a pessoa tiver dúvida, entre em contato comigo, que eu explico depois no WhatsApp, a gente conversa. Tá, então aí tem o mochi. O mochi tem esse significado, né? Sim. Assim, pode ter o caldo e o mochi. O mochi é o principal aqui do ozônio. O principal, isso. E agora, o que vai dentro, isso sim, depende de região, tá? Ah, e outra coisa que o pessoal pergunta muito. O mochi tem que ser quadrado ou redondo? Na pesquisa que eu fiz, né? A fonte de pesquisa foi do Ministério da Agricultura e Pesca do Japão, que eu acho que é a fonte mais confiável sobre a culinária japonesa, eles falam que da metade pra cima do Japão, que seria justamente Shizuoka, tá? Por isso que o pessoal de Shizuoka, Aitken, Nagano, Gifu, fica meio na dúvida. Ah, e o meu mochi tem que ser redondo ou quadrado? Tem essa crise de identidade, né? É estranho falar isso, mas tem, sabe? Mas assim, gente, rola os dois, assim, tanto redondo quanto quadrado. Mas assim, pro norte do Japão, predomina o mochi quadrado. E pro sul do Japão, predomina o mochi redondo. O mochi redondo, na verdade, ele é mais antigo, o formato. Começou pelo mochi redondo. O mochi quadrado foi uma coisa que foi criado depois, na era de Edo, que seria mais do mês 1600, nessa época, né? Pra facilitar o transporte. Era uma coisa mais, assim, nesse quesito. Não tem muito significado o formato, tá? Eu tô comendo aqui, gente. Isso, enquanto ela come, eu vou falando. Tá muito gostoso, ó. Mas tem uma coisa diferente aqui, porque no ozoni da minha família não tem a selga. Ah, sim. Não tem a selga. E aqui, a Bernadette, ela colocou. Tem cenoura, né? Que, inclusive, ela corta num formato que é a flor de sakura. Isso. E aí, tem o shiitake fatiado, o shiitake fatiado. E tem também um daikon, que é o nabo. Ah, eu posso explicar por que ele tá assim, lá no fundo da tigela? Sim. Isso aí, aprendi com a minha sogra, que ela mora na região de Aitken, que é Nagoya. Foi uma coisa bem interessante, desde então eu tenho usado isso, que é... Essa rodela de nabo é mais pra não sujar a tigela com o moti. O moti, quando derrete, ela gruda toda na tigela. É porque ele desce, né? Isso. E aí, pra não colar aquele moti na tigela, que eu faço isso, que eu aprendi da minha sogra. Coloca aí embaixo. Eu acho muito legal. Eu tenho usado, desde então, essa técnica de colocar o nabo lá no fundo. É, então, é muito legal que na culinária japonesa, isso tudo que a gente tá falando aqui, não são regras, tá? Mas eu acho que a gente poderia entender como se fosse uma etiqueta, né? Uma etiqueta da cultura mesmo, né? É tradição, né? É tradição isso, né? É tradição. Então, por exemplo, quando você vai colocar os ingredientes dentro desse caldo, que ele é meio transparente, você não vai colocar ele de qualquer jeito, porque apesar de ser um caldo, e os elementos aqui, os ingredientes estarem boiando dentro, você não põe de qualquer jeito, né? Você arruma, você coloca a cenoura, né? Na parte, em cima, de uma forma que ele vai ficar bonito a apresentação. Isso, aparecendo. Então, na cultura japonesa, né? Na culinária, os japoneses, eles sempre se preocupam muito com a estética, né? Sim, muito, muito. E o ingrediente que vai, por exemplo, talvez agora no Japão, não é época de acelga. Eu sei que eles usam uma folha chamada shoganao, tem outro nome, mas é uma folha, uma verdura que dá muito na época do ano novo. Eu usei acelga porque na região do meu pai usa acelga, mas eu sei que tem região que não usa acelga, usa só raízes, né? Como cenoura, bardana, nabo, né? Ah, tem bardana no da minha folha. Sim, sim. Tem lugar... Eu não coloquei bardana porque eu não queria que confrontasse com, por exemplo, o caldo perfumado do Katsubushi, né? Que tem, né? E a bardana rouba esse aroma. Outra coisa que eu não tinha, mas eu sei que talvez no quintal de vocês tem, eu vou lá pegar no final do ano lá, no meu ozoni, de Osetirori, vai junto, é o Mitsubá no ozoni, que dá uma cor muito linda e um perfume gostoso, né? O Mitsubá, ele é tipo... Ele tem a característica de uma folha de salsinha, né? Mas não é salsinha. Aqui no Brasil ele tá sendo considerado como punk, que é uma planta alimentícia não convencional, tá dando muito em matinhos, assim. É uma planta de meia sombra, junto com aquela, sabe aquela plantinha Maria Sem Vergonha? Eu gosto de ficar lá juntas, as duas. E é uma planta muito boa, assim, de colocar na culinária, eu acho que ornamenta muito bem. E faltou isso, eu ainda fiquei olhando no meu vaso, não tinha mais Mitsubá, infelizmente. É que ele dá uma cor, né? Dá uma cor. Ele dá um verde aqui dentro. E faltou um verde nesse... Eu sei que falta um verde aí, mas o verde é muito importante, né? Isso é... Osetirori, né? Aí eu acho muito legal fazer esse resgate, né? Eu acho que muita gente fala, o que será isso, né? Eu acho que a bacham fazia, né? A mãe fazia, ou ainda tem essa tradição de fazer. Eu acho legal resgatar isso ou continuar a manter, né? Essa tradição de comer ozoni no primeiro dia do ano, né? Aí, por exemplo, né? O shiitake também, ele tem algum significado aqui? Não tem, não. Ele está mais para dar o sabor mesmo, tá? É, o mais importante desse caldo, né? Do ozoni, é o moti. Moti. Se você vai colocar nabo, cenoura... Detalhe, às vezes, a sua região, a região dos seus pais, avós, não coloca nada disso, né? Igual do meu pai, região do meu pai, que é a Aitken. Eu acho que é a única região do Japão que só vai... Dois elementos, que é o moti e uma folha, que no caso, aqui no Brasil só tem... Só dá haksai nessa época, então eles usavam haksai, né? Haksai é a selga. A selga, perdão, perdão, estou falando japonês já aqui. A selga, tá? E aí o pessoal fica, qual a selga? Tem a chinesa e aquela selga, né? Que é um... parece um... É a selga normal. Bujudinha, né? É essa daí, tá? Tá bom? Mas o mais importante é o sabor do caldo. Sim, tem que ser suave. E esse caldo aqui, ele tá sensacional. Ele tá bem suave, tá muito gostoso. Obrigada, obrigada. E olha aqui, com caldo, é até engraçado, né? O Jô Takahashi, né? Ele veio, e aí a gente tava falando dos caldos, né? Falando do lamen, e aí ele fala que... Você começa a comer um caldo por onde? Pelo caldo ou pelo macarrão? Uhum. Né? É, olha que interessante. E aí ele fala que, assim, pra mim o caldo é muito importante. Sim, na culinária é assim. É o mais importante até do... que o ingrediente. Que o macarrão ou que as outras coisas que estão aqui dentro. E aí ele fala, né? Ele fala que quem começa pelo caldo é que vê as pessoas pelo... Você falou, assim, mais o coração, o sentimento, a pessoa. E quando você vai direto no macarrão, é porque você repara mais no físico do próximo. Olha, nossa! O profundo. O profundo, hein? É profundo. É profundo. E assim, o preparo do caldo é... Assim, não começa assim, não é? Eu faço em cinco minutos. No meu caso, não. Eu tô desde onde fazendo esse caldo? O que que é? Deixar de molho, né? Deixar curtindo na geladeira, soltando aquele sabor, né? Pra preparar essa sopa pra você. Nossa, muito obrigada, Chef Bernetti. Tá muito... Ai, que bom que você gostou. Tá muito bom. E aí você coloca todos os ingredientes dentro desse caldo. Sim. Aí eu cozinho, né? No fogo baixo, né? Porque senão desmancha se você cozinha no fogo forte. É, você não pode ferver. Eu acho que fica fervendo muito. Qualquer culinária, né? Se você cozinha muito no fogo forte, você estraga, a não ser fritar, né? Mas assim, o cozinhar, eu acho que você tem que cozinhar naquele fogo médio pra baixo. Senão você desmancha, né? Os ingredientes. Tá? Então esse é o zoninho, né? Olha, é muito simples. Muito simples e é algo que são ingredientes que você encontra, né? Facilmente. Por exemplo, né? Esse da Chef Bernadette. Tem a selga, tem cenoura que você corta, né? Um formato, corta em rodela e depois você faz aqueles enfeites. Faz o enfeite pra ele ficar como se fosse uma folha de sakura. É, pode ser, mas pode ser só uma tira. Uma bolinha. Uma tira, cenoura cortada em tiras ou então rodelas também. O formato, a pessoa decidiu. Eu quis fazer esse mimo pra você. Olha, muito obrigada, Chef Bernadette. E aí você pode colocar o shiitake, né? Sim. Pode colocar shiitake ou shiitake seco, né? Porque o shiitake seco solta mais sabor e tem um, né? Eu acho mais rico, assim, de sabor. O fresco não é a mesma coisa. Agora, se quiser colocar o shi... Eu faço confusão, shiitake ou shiitake. Esse é shiitake. Shiitake. E o shiitake é aquele cheio, né? É, o shiitake é aquele que tem um monte de pequenininho, um monte de cogumelo pequenininho, tudo junto, que é o que vocês normalmente veem o tal do shiitake na manteiga. É. O shi-mé-de na manteiga, né? É, só abrir um e, né? Aí fica, né? É o shiitake na manteiga. Pode ser também, pode colocar ele. É, tem ele e tem o shiitake. O shiitake, ele é aquele que tem a parte de cima maior. Isso. Maior. Só que, normalmente, né? Tem, nas lojas de produtos orientais, já ele desidratado. E aí, ele já vem fatiado, né? Que foi o caso desse que a chave Bernadette usou. Que aí, você hidrata ele e aí ele volta. Vem fatiado ou vem inteiro, né? No meu vídeo lá, eu explico direitinho como é que você faz pra hidratar, pra cortar, pra colocar na sopa, né? Lá no YouTube, acha essa receita. Ó, então, o ozoni é muito fácil, tá? E aí, além do ozoni, os japoneses têm a tradição de comer também o osetiriori. Isso. O osetiriori, ele é uma comida que é especial do ano novo. Exatamente. E é interessante, chave Bernadette, até, isso é uma dúvida minha, tá? Que a maioria dos itens que vem dentro desse osetiriori, ele é frio, né? Ele é frio. É, que eu acho que os brasileiros estranham, porque gostam de comer comida quente, né? Quente, isso. É um prato frio. O ozoni é o único que é quentinho, então, se come o ozoni, depois entra pro osetiriori, né? Produção, a gente consegue colocar uma imagem, né, desse osetiriori, que, assim, é também diferente em cada região. Isso tá embrulhado. Ó, esse é um, na verdade, é um embrulho, né? Ele tá embrulhado com furoshiki. Isso. Que é aquele pano, né? Aquele lenço que eu falo que a gente envolve, né? Pode ser comida, você pode usar pra carregar as coisas. E, olha, esse que a chefe Bernadette preparou aqui a imagem pra gente, ele tem o salmão, né? Aquele salmão é um salmão grelhado. Salmão grelhado. Salmão grelhado. Aí, ali, tem o edamame, que é a soja cozida. É. Depois eu explico por que que tá o edamame e não o outro. Vamos lá. É, e aí a gente tem o tamagoyaki, que, na verdade, é como se fosse um tipo de omelete, mas é um omelete, é um omelete... Parece um bolo já, quase um bolo. É, ele é bem fofinho, assim, é diferente do... Ele... O preparo é um pouco diferente do omelete normal. Isso. E aí, tem camarões. Aí, depois, ali do lado, é o que que é? É vieira? Não, é aquilo lá, é branquinho? Branquinho, isso. Aquilo lá é kamaboko. Ah, kamaboko é aquela massa de peixe. E peixe, que é vermelho e branco, né? É rosa e branco, né? Rosa e branco, né? É, rosa e branco. É o tal do... Naruto. Naruto, que vocês conhecem. É, o tal do Naruto. Isso mesmo. É aquele, aí depois ali tem o gobô, né? Isso. Que é a bardana. Isso. A bardana, que é uma bardana refogada. Aí, depois, ali do lado, cor de rosa. Aquilo lá é um... Seria um... Substituto namassu, que seria o... Sunomono de... Se faz sunomono de cenoura com nabo. Eu usei, nesse caso aqui, eu usei rabanete. Ah, por isso que é cor de rosa. Isso. Tá, então é como se fosse um sunomono. Ele é um... É um... Temperado com vinagre e açúcar, né? O rabanete é cortado em fatias. Fatias, isso. Temperado com... Com vinagre e açúcar. Vinagre e açúcar, isso. Tem um jeito de preparar. E aí, depois, tem uma carne. Aí, no caso, eu coloquei... E a kibutá, que é carne de porco. Carne de porco... É cozido lentamente, né? E tá fatiada bem fininha ali. Bem fininha. Aí, tem uma folha de shiso. Isso. A folha de shiso também é uma folha que é muito consumida nos pratos japoneses. Isso. Você acha muito em sushi, né? Isso. No sushi, né? Quando você vai comer sushi, tem sushi e sashimi. Na verdade, ele dá um sabor... Ele é... Eu não sei explicar pra vocês. Porque é um sabor, assim, só comendo. É só comendo e eu gosto muito desse sabor, assim, parece que é refrescante. Isso, é. Ele é um... Ele não é azedo, mas ele dá uma refrescância ali. Tanto que alguns restaurantes japoneses, eles fazem bebidas e colocam essa folha dentro do drink, né? Porque ele também dá aquele aroma, né? Aparece muito, talvez, a semelha mais próxima é do hortelã, né? É, é como se fosse uma hortelã japonesa. É, uma erva ali pra perfumar a comida. E aí, Chape Bernalete? Ah, e no meio ali. Ah, e no meio? E no meio tem o nimono, né? Que é o... O nishimê, né? O nishimê. Que são... É como se fosse um cozido. Isso. E aí tem o shiitake. Tem shiitake, tem o nabo. Tem conhaco. Ah, conhaco é... Como que fala em português? Ai, eu tô chamando de conjá, que é estranho, né? Mas ele é feito à base de uma batata, parece aquela coisa gelatinosa. É, ele parece uma gelatina mais dura, assim, né? Mas ele não é doce, tá? Ele é salgado. É uma gelatina estranha. E é meio cinza, né? Acinzentado. Isso, isso. Então, a aparência é estranha no começo, mas quando você come e ela tá bem... É, quando ela pegou bem o sabor, né? É. Aí ela é bem gostosa. Ela tá comendo até água na boca. É muito gostosa. Aí tem cenoura e tem inhame também, né? Tem inhame. E tem também rencon. Que é bom colocar... Rencon é... Raiz de lótus. Raiz de lótus. Aquela raiz que ela é toda furadinha no meio. Isso. Quando você fatia, parece uma flor. Isso. Exatamente. E cenoura, né? Pra dar a corzinha ali, né? Sim. E aí, chefe Bernadette, fala pros nossos ouvintes, né? O porquê. Porque isso daqui, lógico, ela preparou tudo, só que ele é comido frio. Você não coloca no microondas pra esquentar pra comer, né? Você vai comer dessa forma. Isso. E olha que no Japão é inverno, né? O ambiente tá frio e mesmo assim se come frio também lá, né? E aqui eu fiz uma adaptação pro Brasil, né? Pro clima brasileiro. Porque é importante você trazer também os ingredientes que estão agora na época, né? Sim. E aí, uma coisa que eu queria só explicar rapidamente é o mamê. Tá vendo esse grãozinho de feijão aqui de soja? Eu usei o edamame porque agora nós estamos na época de edamame, né? É, edamame é a soja... In natura. In natura. É. Que você só cozinha na água, né? Cozinha na água com um pouco de sal. E depois só come o grãozinho e joga fora, que é um petisquinho muito gostoso. Só que no Japão eles usam uma soja negra aqui, né? Que a gente, eu não acho aqui no Brasil. Dizem que acharam uma loja coreana. Mas eu trouxe do Japão, que eu fui no Japão recentemente. E aí eu trouxe o... Esse ano eu vou colocar a soja negra no setiriore. E também eu vou colocar edamame. Vou colocar os dois, tá? Os dois. E o mamê, ele tem um significado, né? Que é mamê ni... Kuro mamê seria... Porque tem muito trocadilho de palavras dos ingredientes, né? Então, em japonês, a soja negra é kuro mamê, né? Então, kuro é preto, mamê é grão. Só que tem um outro significado, que é kuro seria... Não gosto de dizer kuro. É, de sofrimento. Então, mamê seria dirigente, assim, sabe? Como disciplina, persistência, né? Mamê, mamê ni hataraku, mamê ni. Então, assim, usa essa palavra. E o kuro seria... Que sua vida seja leve, sem sofrimento, né? E que você consiga fazer as coisas com diligência, com persistência, o ano, né? Então, cada item tem um... Tá desejando alguma coisa ali, né? O camarão, né? Te remete à longevidade, né? Que você viva muito, a ponto de você conseguir chegar a se curvar. Porque os velhinhos lá no Japão ficaram tudo curvadinho, né? Assim como o camarão, né? Tá? E, então, desejando longevidade, né? A bardana tá te desejando que a sua família... Porque a raiz da bardana, ela vai lá no fundo, né? É bem comprida. É uma raiz bem comprida, né? Tá te desejando que a sua família, né? Seus descendentes, né? Se prosperem. Que ainda você tenha muitos descendentes, né? Que a sua raiz vai longe. Tá? Então, tem esse significado, né? O Nishime, ele é interessante porque ele é um cozido de várias coisas, né? Então, que você tenha essa união, né? Durante todo o ano. Todo o ano. Que você esteja unido, né? O... Pessoal fala, mas por que tem omelete ali, né? Qual o significado do omelete, né? Não é só colocar um ovo ali, né? Um omelete ali, né? O omelete, ele tem que estar enroladinho. Que significa... Ele lembra muito o diploma enrolado, né? Tá? Então, aí... É como se te desejasse bons estudos, né? Que você, esse ano, sei lá, se tem alguém na família que tá prestes a formar. Que você consiga se formar, né? Que consiga pegar um diploma, né? Então, tem esse... Tá dizendo mais ou menos isso também. E eu vou colocar mais coisas esse ano, tá? Isso aqui é uma... É uma versão do ano passado. Esse ano eu consegui trazer alguns ingredientes do Japão. Por exemplo, o Kazunoko. Kazunoko é como se fosse uma... É, são ovas de peixe. Que peixe que é, gente? Eu esqueci de ver que peixe era esse, mas ele tem uma... Né, uma... Uma textura diferente, né? Tudo juntinho. Você já comeu? Então, Chave Bernadette, eu tenho um problema com ovas. Não gosto muito de ovas de qualquer... De qualquer tipo. Que é aquela coisa que explode na boca. Nem aquele pequeno, que é o tobicó. Nem o ikurá, que é aquele maiorzinho que estoura na boca. Tudo que é ovas, eu não sou muito chegada. Mas eu como qualquer coisa tirando ovas. Ah, é? Olha. Mas assim, essas ovas também tem... Essa representa a fertilidade, né? Que também é parecida com bardana. Que se prospere, né? Que tenha novas crianças na família. E assim por diante, né? Então, eu vou colocar esse Kazunoko. Kazunoko, porque no Setiriore do Japão, o Kazunoko, eu acho que ele faz parte, né? Do kit, tá? Olha, então... Tá acabando. Na verdade, o Setiriore, ele é como se fosse... A gente, aqui os brasileiros, tem o costume de comer a lentilha. Isso. O que mais que vocês comem? Vocês comem... Dizem que não pode comer carne de galinha, né? De galinha, é. Não pode comer frango, porque a galinha se escapa atrás. Então, se você comer frango no ano novo, é tipo... Você retroage e vai pra trás. E cabe carne de porco. Porque porco fuça pra frente, né? Então, vai pra frente. Ah, por isso o porco. É. Foi aí que eu coloquei esse elemento porco aqui, tá? A carne do porco. É pensando um pouco... Porque no Setiriore japonês não tem carne de porco. Eu coloquei mais assim, pensando aqui no Brasil. É, então, da mesma forma, né? Que a gente tem alguns pratos aqui que são típicos do ano novo e tem algum significado. O Setiriore é esse prato lá no Japão. E normalmente, como tem vários ingredientes ali especiais, ou tem que fazer um preparo especial, lá no Japão é muito comum eles encomendarem, né? Às vezes não faz na casa, né? Eles encomendam de restaurantes, de outros lugares. E aí ele vem bonitinho numa caixa. Sim, mega cara, viu? Numa caixa super bonita. E às vezes vem de vários andares, assim, separados. Tem até uma camada que vem com doces. E aí a parte dos doces vem muito mochi, né? Que são os doces com massa de... com bolinho de arroz. É. É, tem e não tem, né? É, tem alguns que tem... E porque eu tô falando isso porque teve uma época que eu trabalhei lá no Japão. Eu fiz um bico lá no ano novo. Olha. Eu trabalhei em uma virada do ano novo, né? Tinha que trabalhar. E aí eu passei numa fábrica que fazia, preparava esse Osetiriore. Olha. E aí eram vários andares que tinham. Tinha uns quatro andares de produtos. Sim, esse é completo. De elementos ali. Quatro andares é completo. Quatro andares e ele era amarrado com furoshiki. Isso. E aí eu lembro que eu fiquei a noite inteira lá amarrando esse lenço aí. Olha, eu vou contratar ela, hein? Pra preparar tudo isso aí. Então era muito legal porque você tinha que pegar todas as camadas, montar e fazer, né? Do jeitinho deles lá que tinha que amarrar. Sim. Pra finalizar o... Entregar no ano novo, né? Exatamente. Na virada do ano. Na virada do ano. Sair entregando, né? Isso. O certo seria isso. O certo seria isso, né? Mas é que aqui é um pouco diferente, né? E aqui é assim. Eu acho que a gente mistura um pouquinho, né? As culturas, né? A gente vai... Ao mesmo tempo que tem lá os pratos japoneses, aí também tem o que é o tradicional que nós brasileiros comemos também. Uhum. Então vira aquele banquete com aquela misturada que assim você não sabe nem por onde você vai começar. Porque você quer comer tudo, né? Uh! Mas eu acho que o importante é que esse momento da virada do ano seja um momento de renovação, né? Que a gente consiga, né? Trazer, assim, unir a família, né? E pensar um pouco quem é você e pra onde você quer ir, né? Eu acho que a virada do ano é esse lugar, não é? É... Eu penso assim. Isso mesmo. Olha, pra você que quer saber um pouquinho de mais detalhes, né? Desses pratos, tanto do Ozoni, acho que do Cetiriore. Você consegue achar no canal da Chef Bernadette. É no Chef Bernadette Megumi. Eu tenho... Com esse nome, tenho no Instagram, Facebook e YouTube, tá? Vocês me acham lá. E eu tô, né? No final do ano eu tô ainda pegando pedido pra fazer o Cetiriore até amanhã, tá? Amanhã eu vou fechar o pedido independente de qualquer pedido, tá? Olha, eu queria agradecer a presença, né? Da Chef Bernadette, né? Dando essas dicas e falando um pouquinho mais, né? Desses pratos tradicionais do ano novo, né? E queria desejar um feliz ano natal, feliz ano novo já. Muito obrigada pra vocês também. Pra você e pra todos vocês ouvintes. Hoje você... Obrigado.